Música 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 A CIDADE NO BRASIL erklären loire a ce qui se fait mais n' jarson est une grosse car elle me perturbe parce que nous faisons un feliz tous ceux qui vivent nous suivent des choses je suis capable de dire que je n'ai plus de tijers Je ne te fais pas je ne te ferai pas que je fasse Je ne te l'ai pas que je n'ai plus que je n'ai plus que je n'ai plus Você quer que você possa trabalhar? Você quer que eu não tenho com a relação? Esse corre o valor vai dar 50 reais por 100 reais. 100 reais. Isso não é bom. Agora que você tem que bater, você vai aconsejar? O que? O meu querido? Não, 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 não. Não sei se não, não sei se não. Não sei se não, não sei se não. É que? É um monte de dinheiro. R$23,500. Não sei se não. Não sei se não. Não vou ficar em Cair. Então existe uma rocação. Não sei se não. Tem que se esconder. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ok! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto